Música Dá uma breve explicação sobre o que é isso, por favor Fazendo um Z4 com o processador AMG-2 É um X3 720 BlackBerry Ele funciona a 2.8 GHz Fazendo ele operar a 4.4 GHz Usando gelo seco, só mantendo ele a uma temperatura de aproximadamente 20 graus negativos Comentei bastante a tensão dele Para poder permitir um grande aumento de frequência Pode ver que eu estou rodando 3DMF nele Já faz uns 5, 10 minutos Ele está razoavelmente estável Eu vou tentar subir ele mais Vou tentar subir ele para 4.5 Tentar chegar aos 5 GHz Usando potência de álcool com catalisador Para ele ter o gelo e esfriar mais rápido Para ver se consigo levar o processador a menos 50 graus Ótimo Eis aqui o sistema realizado por ele Estou tomando a liberdade de ir aqui na posição dele E aqui conforme informado Vou prender o Mark rodando tranquilamente Música Aqui o overclock feito por esse especialista Então nós vemos que ele botou essa temperatura Digamos agradável Para quem mora na parte Está a menos 44 graus Só isso Somente menos 44 Música Amém.